Eu te falei, era só questão de tempo, ia tudo melhorar, não acreditou então toma Você não quis quando eu tava a pé, e agora quer ser minha mulher Desculpa amor, foguete não tem ré, então faz um favor, vê se tu mete o pé Não que eu seja ingrato, agradeço as vezes que tu me ajudou Mas quando eu te contei meus sonhos, tu riu da minha cara e desacreditou Não botou fé no menor sonhador, e a lei do retorno te impressionou Não era o presente mais caro, mas para mim tinha um imenso valor Tomou troco na mesma moeda, tá igual coiote atrás do Papa Legos Ele até tenta, mas ele não pega, e se eu te pedir, sei que agora não nega Todo mal que cê planta na terra, cedo ou tarde volta pra você Veja bem as suas atitudes, muito cuidado ao desmerecer O menor que você fez sofrer, se revoltou e fez acontecer Transformou sonhos em realidade, hoje ele toca a nova XT O menor que você fez sofrer, se revoltou e fez acontecer Transformou sonhos em realidade, lá na quebrada é o Google SP Transformou sonhos em realidade, lá na quebrada é o Google SP Eu te falei, era só questão de tempo Ia tudo melhorar, não acreditou então toma Você não quis quando eu tava a pé, e agora quer ser minha mulher Desculpa amor, foguete não tem ré, então faz o favor, vê se tu mete o pé Não que eu seja ingrato, agradeço as vezes que tu me ajudou Mas quando eu te contei meus sonhos, tu riu da minha cara e desacreditou Não botou fé no menor sonhador, e a lei do retorno te impressionou Não era o presente mais caro, mas para mim tinha um imenso valor Tomou troco na mesma moeda, tá igual coiote atrás do Papa Legos Ele até tenta, mas ele não pega, e se eu te pedir, sei que agora não nega Todo mal que cê planta na terra, cedo ou tarde volta pra você Veja bem as suas atitudes, e muito cuidado antes merecer O menor que você fez sofrer, se revoltou e fez acontecer Transformou sonhos em realidade, e hoje ele toca a nova XT O menor que você fez sofrer, se revoltou e fez acontecer Transformou sonhos em realidade, e lá na quebrada é o Google SP Transformou sonhos em realidade, e lá na quebrada é o Google SP Eu te falei, era só questão de tempo, ia tudo melhorar Não acreditou, então toma Então toma Então toma Então toma Legenda Adriana Zanotto